E esta é uma semana decisiva para quem vai fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. É a porta de entrada para quem quer estudar em universidades, né? As provas serão nos dias 5 e 12 de novembro, ou seja, já no próximo fim de semana e no seguinte. Na Escola Estadual Liceu Nóbrega de Artes, quase todos, os 180 alunos do terceiro ano, vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, nos próximos dias 5 e 12 de novembro. Nesta semana que antecede a primeira prova, os estudantes participam de aulas de revisão. Camila passou os últimos anos se preparando para ter um bom resultado e conquistar a vaga no curso de psicologia. Mesmo assim, tem enfrentado o nervosismo. Na reta final, estou tentando me manter focada, confiar na minha preparação durante o ano inteiro, tentar descansar, revisar o bastante para conseguir fazer uma boa prova. Davi, que sonha em entrar no curso de ciência da computação, já fez o Enem por experiência no ano passado. Mas agora, por ser valendo, a cobrança fica maior. Agora que está valendo mesmo, aí vem aquela consideração do primeiro, segundo, terceiro ano, toda a questão dos professores ajudando. Aí vários aulões que teve, aí fica, caramba, está chegando perto. Mas também traz aquela tranquilidade que é mais um ciclo se fechando e que, se Deus quiser, vai dar certo. Fora da sala de aula, nesta reta final, a orientação dos especialistas para os estudantes é de que eles procurem ter momentos de lazer, de relaxamento. A participação da família nessa etapa também é muito importante. Os pais têm que fornecer ajuda, têm que perguntar como eles estão, como é que eles estão se sentindo em relação à prova. Mas eu acho que os pais não podem ser mais um ponto de pressão de ficar com essa cobrança. E aí, como é que está? E aí, vai ter uma nota boa? Será que passa? Eu acho que eles têm que se fazer presente, mas não nesse lugar de cobrança. Então, eu acho que é de suma importância que eles acreditem em si mesmos, porque é através do que eles já estudaram, da base sólida que eles construíram, que eles vão ter um bom resultado. Os estudantes precisam estar atentos à documentação exigida e às regras sobre o que é permitido. A gente recomenda que eles cheguem pelo menos uma hora antes da abertura do portão. Até porque este ano alguns até se queixaram sobre a questão da distância do local de prova para as suas residências. Então, a gente também pede esse cuidado, também pede a questão do celular. A gente, de preferência, não levar, mas precisa levar, então tomar aqueles cuidados que são recomendados, né? Para que ele fique desligado, entregar ao fiscal, também se alimentar bem, levar água para hidratação. Eu aprendi algumas técnicas de relaxamento com a minha psicóloga. Ela disse, olha, antes da prova, faça, respire bastante e confie no que você estudou. Vai dar certo, né? Vai dar certo. Vai, vai dar certo. Boa sorte. A gente vai trazer outras dicas para os feras que vão enfrentar as provas e também para os parentes. Dar aquela força para quem vai entrar nas salas para fazer os testes. Até o final da semana a gente traz outras informações. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.